Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo da série Detroit Become Human no canal. Se não tá acompanhando, ainda tá perdendo tempo, mano. Vai lá, acompanha que o negócio é muito louco, beleza? Se não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, marca o sininho pra receber as notificações e vem comigo nos próximos vídeos. Esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros e na descrição você encontra o link pro acesso ao canal de cada um. Já deixa o seu like pra ajudar o canal e vamo que vamo! Ainda 5 de novembro e agora voltamos com a Kara, 9 e 15 da noite. O jantar tá pronto. Tá, tá, já tô indo. Sirva a comida. Mano, vai dar merda com esse cara ainda, mano. Drogado de uma figa. Espaguete, tá bom? Né não? Sirva o jantar, liga a luz. Que ironia. Perca o jantar, perca o emprego pra um androide. E quando eu preciso de alguém pra cuidar da merda da casa, o que eu faço? Eu saio e vou atrás da porra de um androide. Que piada. É claro, androides são tão maravilhosos. Nunca se cansam, nunca erram, nunca ficam tristes. Eles são tão perfeitos que fuderam com a minha vida. O que você tá olhando? Qual é o seu problema? Não é a vida que você sonhou, é? Deve achar que isso é fácil. Deve achar que... É minha culpa que a gente mora nesse barraco. Minha culpa que sua mãe foi embora! Você precisa parar de se drogar, Todd. Às vezes você me assusta muito, Todd. Aquela vaca me largou sem falar nada. Aquela puta me trocou por um mostrinho de um contador. Isso é culpa sua. Papai, não. Isso é culpa sua, caralho! Filho da mãe. Volta aqui, porra. Volta aqui agora. Volta aqui agora, caralho! Ah! É culpa dela, eu sei. Você fica aí. Você não se atreve a se mexer. Te arrebendo pior que a outra vez. Caramba! Mano, e agora? Não vou obedecer, mano. Eu não vou obedecer, mano. Mano, eu vou lá. É tudo culpa dela! Cara, olha que louco. Tipo, o comando, né? Foi não se mexer. Então agora eu posso quebrar esse comando. Caramba! Tipo, fazendo o que é certo, entendeu? Desobedecendo o meu programa. Mano, eu acho que argumentar com o cara não vai mudar em nada, mas ainda assim eu vou tentar. Eu tenho que fazer ela me respeitar. Todd, não é certo um pai machucar a própria filha. Alice! Papai tá furioso! Mano, eu vou pegar a arma. Mano, eu não sabia que ia dar merda com esse cara, mano. Sabia, mano. Nossa, eu vou afundar a bala na orelha dele agora. Que delícia, mano. Toma! Toma! O que você tá fazendo, porra? Abaixa essa arma e dá o fora daqui, caralho! É uma ordem! Não! Quero que deixe ela em paz. Você quer? Você não tem que querer nada. Vai fazer o quê? Vai atirar em mim, é isso? Vai atirar no seu... Você tá com algum problema? Vamos dar um jeito nisso. Caramba! Beleza! Caramba, caramba! Nossa, isso é difícil. Pegou de surpresa. Beleza! Ok! Caramba, vai! Mexe, 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 mexe! Mexe o controle, cara! Caramba! Bolinha, bolinha! Ok! L2, R2, ok! Pra lá! Arma, arma! Delícia, mano! Já era, né? Porco-guru! Melhor! Verde! Vão ver! Pra lá! Vão ver! Vão ver! Vão ver! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Beleza! Muito bom, cara, muito bom! E é isso aí, curtinho, mas muito tenso, não é não? Beleza! Pessoal, se vocês gostaram, já deixa o seu like aqui e daqui a pouquinho já tem vídeo novo e você corre pra lá pra continuar acompanhando que tá muito louco, não é não? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!